Salve comunidade, bem-vindo ao 5P da CollabCode e nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre o pixel no CSS. Então partiu. Aqui eu vou te explicar um pouco da teoria, o que é importante saber. Tem dois tipos de pixel, o pixel que a gente chama de pixel físico, que é o que você compra. Quando você compra um monitor aí, ou um device, um celularzinho maroto, você tem a resolução e também o tamanho da tela que é baseado em polegadas. Então imagina que você está comprando um monitor de 15 polegadas. Normalmente tem várias opções, mas você vai ter algo como 920x720, acho que é isso. Ou 960, se não me engano, 960x720, beleza? Quando você compra tem essas opções, aí vai ter umas de 1200 com outra largura, com outra altura, mas essa é a resolução. A resolução é a quantidade de pixel que cabe nessa polegada. Lembrando que um pixel é basicamente um ponto na tela. Esse ponto é representado por três cores. O RGB, então a gente tem um ponto vermelho, um ponto verde e um ponto azul. Legal? Lembrando que essas três cores de pontos aí estão representadas, na verdade, dentro desse ponto único aqui. Beleza? Então você tem essas três luzes, que essas três luzes estão dentro de um pequeno ponto. E cada ponto é um pixel. Esse é o pixel físico. Dentro do CSS a gente não trabalha com esse pixel físico. A gente trabalha com o que a gente chama de pixel virtual. O que muda aí para o pixel físico e o pixel virtual em si? O pixel físico é o pixel de fato. E o pixel virtual é o conjunto de pixel físico. Então um único pixel virtual é representado aqui, na verdade, por dois ou quatro pixels físicos. Lembrando que o pixel fixo é esse branco, o pixel virtual é esse grandão. Então você vê aí na tela um pouco diferente o pixel virtual. Você não vê, na verdade. Apenas está acontecendo. Por isso que eu estou te contando. E o que é o problema aqui? Por que eu estou representando tudo isso? Vamos para o código que você vai entender por que é interessante você entender o pixel físico e o pixel virtual. Vou abrir aqui o VS Code e vou criar dois arquivos. Um index.html e um index.css. Tendo o index.html, vou criar um html básico, utilizando o emit, mudar o idioma aqui para ptbr, que é importante, e trocar aqui o título para pixel no CSS. Perfeito. Isso é o suficiente aí para a gente. Eu vou tirar essa linha 5 aqui, porque é ela que vai ser a solução do nosso problema. Então eu vou deixar o problema para a gente conseguir enxergar ele primeiro. Então eu vou escrever aqui o botão, um botão, escrito enviar. Um botão muito comum que a gente tem, né? Botão direito, abrir com o Live Server. Live Server é um plugin aí que tem no seu VS Code, você pode instalar. Vou clicar com o botão direito, inspecionar o elemento e colocar na versão mobile. Olha que interessante. A versão mobile, olha o tamanho do botão e quando eu saio da versão mobile, olha outra resolução. Então a gente tem essa preocupação aqui usando o iPhone 6, 7, 8. O botão fica muito pequeno, porque agora ele está usando o pixel físico. Para usar o pixel virtual e o botão ficar um pouco mais atraente para a gente, o que a gente vai fazer? Vai adicionar o meta aqui. É o que eu removi, né? A linha que eu removi. Vou colocar como name, igual a viewport. E aqui eu vou passar um content igual a width.device-widf barra sinal de maior. E só isso, olha que interessante, já dá para a gente ver o botão da mesma forma que a gente vê ali na versão desktop. Então é calculado esse pixel virtual dentro do nosso próprio device. Pode reparar aqui, width, device, width. Então a gente está pedindo a largura que está dentro do nosso device. Essa largura é calculada baseada na resolução, tamanho da tela e distância que o usuário normalmente se mantém desses aparelhos, do aparelho que você está comprando. Se for uma tablet, ele mantém uma distância diferente de um celular e diferente de um monitor. Beleza? É calculada a distância em polegadas. Eu vou deixar um link na descrição que fala um pouco mais sobre isso. Beleza? Mas olha só para você ver que interessante. Eu vou deixar aqui o botão com uma largura, um width de 200px e uma altura de 40px. Só para a gente ver acontecer também essa alteração. Ah, esqueci de linkar aqui no HTML, né? Deixa eu linkar aqui no HTML, o nosso CSS, link, index.css. Olha que interessante. O botão aumentou, só que se eu tirar o device width aqui, vai ver que a gente vai ter um problema novamente. Beleza? Então, sempre interessante você usar o pixel virtual, não o pixel físico, quando você estiver fazendo sites. Então, você vai ter grandes problemas. Então, a ideia era mostrar isso nesse vídeo para você. Espero que você tenha gostado. E esse é o primeiro vídeo do 5P da Club Code. E até o próximo. Valeu, brigadão e tchau, tchau. Falou! E aí Tchau, tchau.